Era Black Jogger aqui com mais uma luta top pra vocês Galera, não esquece de deixar o seu like não Curta aí, por favor, se inscreva, compartilhe Vamos fazer desse o maior canal de jogos Retros na história De jogos aliados, esse tem que ser o maior Vamos juntar, então, contando com vocês aí E ó, não esquece, hein Normalmente, às 8h30 de segunda a sábado Temos live 8h30 da noite, viu É o Pai, filho Você é louco Tchau, tchau E aí, papi! E aí, papi! Pratma praia! E aí, papi! E aí, papi! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.